Ah, eu daria tudo para estar com a Jaci agora. Ah, filho, o que, o que, o que, para onde vai? Ah, eu vou visitar a Jaci. Hehehe, sabe como é que é, né? Uhum. Ah, bem, Tatu. O Piatan faria muita falta agora nesse momento, né? Ah, filho, ah, é... Então, eu queria conversar com você sobre uma coisinha, sabe? Agora eu não tenho tempo, pai, eu preciso ir para a Cachoeira. Ah, sim. Então vá. Boa sorte. Ah, eu vou também. Você fica aqui. Me solta. Tá bom. O que houve, chefe? Bem, parece que precisamos agir do meu jeito, não é? É, sim. Ah, oh, não. Hum, chegamos. É, quem é aquele? Ah, bom dia, princesa. Vamos pegar umas flores para Jaci. Ah, 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 ah. Ah, você não é o Piatan. Eu sou. E, para provar, venha cá, minha donçela. Hum, você tá muito estranho. Hum, vamos entregar as flores. Hum, vem cá, minha amada. Ah, nunca. Você, você é um farsante. Você é um... Vamos. Então, agora acredita que eu sou... Já chega. O chefe tem contas para acertar com você, mocinha. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Caminhando pela noite calma a sofrer. Andando em meio a tão sofrida solidão Após uma série de tombos ao viver Hum, 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 isso é mais uma lança no coração Hum, 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 hum. O pássaro me guia Aonde quer que eu vá O pássaro vem juntar os dois Para que possa lhe amar Hum, 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 hum Eu sei que o espírito está em mim Mas por que terminar assim? Quero ver o que fazer Para que possamos nos reunir Sim, hum, hum, hum. O pássaro me guia Aonde quer que eu vá O pássaro vem juntar os dois Para que possa lhe amar O pássaro nos guia Aonde quer que vá O pássaro vem juntar nós dois Para que possamos nos amar Hum, 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 hum Aaaaaaah Mas o que foi isso? Aaaaaah Aaaaaah vomit Hum Já se fuja Aaaaaah É Desculpe Eu não tive escolha. Bem na mosca.